E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? A respeito da Kombi, eu falei muito rápido lá no vídeo pra vocês e não expliquei direito como vai ficar a rifa dela. E aí, Johnny, explica pro pessoal aí como vai funcionar a rifa da Kombi aí. Então, a rifa vai ser o seguinte, vai ser mil números, tá? 000999 vai concorrer pela Loteria Federal e serão cinco prêmios. O primeiro prêmio é a Kombi, tá? Legalizada, documentação, tudo certinho, só pegar e rodar. O segundo prêmio, uma parceria com a pessoal da AirVox Garage, do Fernandinho, vai ser um kit de suspensão com quadro encurtado, facão desregulável e deslocado para Fusca, Brasília, derivados a ar, né? O terceiro prêmio será um jogo de rodas com calotas de Fusca Mexicana no Aro 15, duas talas, cinco e meio e seis. Uma parceria nossa com o Igor Farias, da Farias Centro Automotivo. E daí, o quarto prêmio será 500 reais em dinheiro e o quinto prêmio será 300 reais em dinheiro. Aqui, o pessoal que queira comprar a rifa aí, tem algum link que pode estar acessando aí? Tem, tem. A partir de semana que vem, a gente vai começar a divulgar o link, tá? No meu Facebook, no Facebook do Jorge, em algum grupo por aí, alguns grupos. A gente vai estar começando a divulgar o link. Por enquanto, não está divulgando ainda, porque a gente está fazendo toda a papelada de numeração, com todas essas coisinhas, envolve um trabalho, um trabalho razoável aí por trás disso. Então, a partir da semana que vem, vai estar liberando para estar fazendo as compras aí dos números. Eu vou colocar para vocês na descrição do vídeo aí o link, cara. Isso, isso. Aí o pessoal pode estar acessando aí. A gente coloca o link, deixa tudo certinho. A gente faz, vai mostrar um vidinho da Kombi, da suspensão, das rodas, tudo certinho. O pessoal aí que ir ganhar aí, lembrando, é, lembrando que vai ter cinco chances de ganhar algum prêmio, né? Algum prêmio terá cinco chances de ganhar, certo? Então, tipo, são cinco prêmios, né? Então, se você jogar um número não caindo primeiro, tem chance de um segundo, terceiro, quarto e quinto. Ou, né, você comprar dois, três números até concorrer um, dois, três vezes, né? Qual que está saindo o valor aí da Rifa aí, mais ou menos? É R$30,00. R$30,00. R$30,00 cada número, tá? Aí a gente tem um grupo, você entra no grupo e vai acompanhando tudo o que vai acontecendo. E lógico, a gente conta com a colaboração de todos aí pra divulgação e tal. E todos os eventos que tiver aqui, algum evento ou outro que tiver na região do Pirescaba aqui, a gente vai estar indo com ela pro pessoal que tá morando na cidade lá, dar uma olhada, conferir aqui, tudo certo? E agora, né, sábado, será sorteada a Azul, né? Já acabou os números lá, foi completo, né? Lá foi R$550,00, foi um prêmio só, foi só a Kombi. E agora, sábado, vai estar saindo o ganhador da Kombi lá. Já tá fechada a Rifa, só tamo aguardando finalizar pra finalizar pra poder entregar isso, certo? Essa aqui também vai embora. Pode ser sua essa Kombi aqui, cara, ó. Tá bonita a Kombi, hein? Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.